Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Raadis e estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós iremos falar aqui de jogos que muitos achavam que não dariam certo E que seriam flops ou que simplesmente dariam errado E que a gente quebrou a cara e que eles deram mais certo do que a gente imaginava E ultrapassou barreiras aí o negócio Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E vamos nessa pro vídeo Antes de mais nada, esse vídeo aqui é oferecido pela Alura A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil Com diversos cursos de formação para quem quer começar na área tech, buscar uma carreira Ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar curso por curso E sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de curso da Alura para você Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma E claro, os cursos que você fizer você ainda tem certificado ao concluir eles Dando aí uma melhorada ainda no seu currículo Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia Desde programação, front-end, data science, UX, uso de inteligências artificiais Até também edições de vídeo São mais de mil cursos disponíveis para você Curso se você é iniciante, como eu falei Ou se você também é um pouco avançado Está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira Ou aprofundar mais os seus conhecimentos A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia Onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser Além de você ter mentorias ali com profissionais Grupos de estudos e muito mais E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho Se você clicar no link aqui na descrição Você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei Então clica aí na descrição para vocês conhecerem a Alura Porque a Alura é brabo demais, cara Baldur's Gate 3 Cara, Baldur's Gate 3 é um jogo que Muitos começaram a jogar ele ali no Early Access E começaram a ver o que era o potencial absurdo que esse jogo tinha Só que para o público geral O jogo ainda estava meio mais ou menos A galera não ligava tanto e tal Era um jogo de CRPG Então um jogo bem de turnos Bem focado no RPG de mesa O que acabava afastando muitos jogadores Um jogo mais diferente do gênero popular E com exceção dos fãs ali que já estavam jogando o Early Access E sabiam do potencial A galera no geral não estava muito nem aí para o jogo Estava assim, beleza, Baldur's Gate O que é isso, cara? Ninguém liga para isso aí, esquece isso aí E ele foi chegando próximo ao lançamento E a galera começou a espalhar a palavra de Baldur's Gate Pessoas ali mais influentes começaram a jogar também E ver o potencial absurdo desse jogo E outras pessoas ao mesmo tempo Foram indo naquele efeito dominó E a galera gostou tanto de Baldur's Gate Ele foi um jogo tão bom Realmente, cumprindo as expectativas Sendo um dos melhores jogos da década Fácil Quebrando ali as expectativas de muito Até eu acho que quem acreditava muito no jogo Ainda ficava com aquele receio Falava, pô, acho que a galera não vai querer jogar Baldur's Gate Um jogo nichado e tal E mesmo assim ele superou todas as expectativas Batendo picos de jogadores absurdamente altos Até hoje muita gente joga Baldur's Gate Que é um jogo infinito quase De tanta opção e escolha que tem E ele sem dúvidas quebrou muito aí a cara da galera Vampire Survivors Mano, Vampire Survivors ele tem um único e específico motivo Os gráficos e o visual desse jogo Ele é um jogo extremamente simples Parece bobo Ele é meio bobinho Mas ele é viciante Nem o criador de Vampire Survivors Ele já falou isso Nem ele entende O porquê que esse jogo fez tanto sucesso Mas Vampire Survivors é basicamente um jogo Meio idon Você fica ali Upa o boneco E vai atacando os inimigos Vai fazendo upgrade Vai vindo mais inimigos Chega uma hora Você vai ficando tão forte Que você vai acumulando ali poderes E vai derrotando as hortas de inimigos Que vai vindo E aí tem outros mapos e tal É um jogo que vicia Você vai ficar jogando Jogando, jogando, jogando Você vai ficar viciado nesse negócio Aí igual um louco E aí O Vampire Survivors É óbvio que fez Um grande sucesso Porque é um jogo muito simples Fácil de entender Fácil de jogar E Viciante E tem a fórmula perfeita Para funcionar Mas muitos aí Não davam muito Atenção para o jogo Porque é um jogo Que tem um gráfico Extremamente Simples E a galera Já criava um preconceito Por causa disso Genshin Impact Assim O sucesso inicial De Genshin Impact Foi meio que esperado Tá Deixa eu explicar melhor aqui Porque Pô Teve bastante hype Ao redor de Genshin Impact Os visuais A galera achou da hora Os personagens E tal Mas Eu acho que Poucos acreditavam Que o jogo Seria um sucesso Até hoje Do lançamento lá Até hoje Que foi o que? 2020 Daqui a pouquinho O Genshin está fazendo 5 anos de idade E Eu acho Incrível Como esse jogo Ele conseguiu se manter Muito influente Até os dias de hoje E eu acho que era aqui Que eu achava que ele daria errado Ele faria um sucesso inicial Eu acho que depois de com o tempo Ele daria aquela desanimada Na galera Né Mas isso não aconteceu Cara O Genshin hoje Ele é um negócio Um fenômeno surreal Eu fui recentemente Na Brasil Game Show Né Na BGS E O stand de Genshin É um dos stands Mais lotados Aí tu olha Pros cosplays Ao redor do evento 7 a cada 10 cosplays É cosplay de Genshin Maluco Quem faz cosplay Se você entrar no perfil Da pessoa Ela provavelmente Tem uma foto de cosplay De Genshin Também Então o negócio é tão influente Que a Mihoyo conseguiu Se manter ativa Com personagens interessantes Visuais muito bons De personagens Conteúdo Que até hoje O jogo é um sucesso Estrondoso E eu achava Que esse jogo Ele iria decair Com o tempo Né Porque teve épocas ali Que a gente fez Todos os conteúdos de Genshin Quem é lá do começo Falava Putz a Mihoyo Tá demorando A lançar conteúdo Já acabou Não tem nada pra fazer No Genshin A gente achava que Eles não iam conseguir Manter o ritmo E não mano O jogo tá vivaço Aí Né E é um dos jogos Mais jogados Mais influentes Dos dias de hoje Sem sombra de dúvidas Cara E um dos jogos De maior sucesso Power World Power World pra mim É um dos sucessos Mais estranhos Que eu já vi na minha vida Porque assim Ninguém Diferente do Baldur's Gate Que a galera Foi cozinhando O Baldur's Gate Falar Ó galera Vai ser bom Vai ser bom Olha isso aí O Power World Ninguém falou nada O Power World Era um conceito Ilegal De pokémons Ali Fabricando Armitias Mas era um conceito Que aparecia Meio de meme Ali Aqui Ali A galera Um falava O outro falava Quando chegou Perto do lançamento Esse jogo Ele estourou De uma forma Que eu não entendi nada Quando eu olhei pro lado Era tudo pau Todo mundo falando de pau Todo mundo falando de Power World Caraca Que isso Eu já tava interessado Porque eu já tinha comentado Sobre o Power World Há muito tempo atrás Aqui no canal A galera nem deu muita bola Na época Eu falei Porque eu achei muito interessante O conceito E aí quando chegou perto do Power World Até eu tava Assim Depois eu vou jogar Depois eu vejo o jogo Até eu dei aquela Leve desanimada Falei Não sei se eu vou jogar agora não E aí começou Power World Vou jogar esse negócio Que isso E aí o negócio Foi um sucesso Estrondoso Um dos maiores Sucessos da história Da Steam O negócio quebrou Recordes aí Agora Está sendo processado Vamos ver o que vai acontecer Com o nosso querido Power World Será que ele inteiro Vai conseguir vencer Essa briga Mas O jogo aí É um sucesso Foi um sucesso Absurdo E ninguém esperava Os desenvolvedores Não esperavam E foi surreal O negócio que aconteceu Com o Power World Black Mytho Kong Cara Black Mytho Kong Era um jogo Que tinha muito Ceticismo Por trás dele E por mais Que eu estava Muito hypado Para esse jogo Desde quando ele Foi mostrado A primeira vez Que foi algo Que todo mundo Gostou muito Ficava aquele receio Pô Era uma equipe Pequena Tinha pouquíssimas Pessoas Acho que eram Sete pessoas Ali no estúdio Trabalhando Tinha basicamente Um cara E a gente A gente ficou Por muito tempo Se falando Pô Esse jogo Parece É muito Bom Mas ao mesmo Tempo Ele parece Ser um Jogo Falso Muita gente Ficou com Essa ilusão Putz Isso aqui É falso Esse jogo É para Agariar investimentos Nunca vai sair Black Myth Kong E Black Myth Kong Saiu E é um jogo Muito legal Muito bom Tem algumas coisas Que quando tiver A sequência Eu acredito Que eles devam Melhorar Um crescimento Para o jogo Uma experiência Mas no geral O Black Myth Kong É um jogaço Jogo muito bom E eu fiquei Muito feliz Que ele calou A boca De todos nós Eu fiquei Mais ali Embora com um pouquinho De pé atrás Eu fiquei Mais ali Acreditado No jogo Mas eu vi Que muita gente Não ficou E não tem Problema nenhum Isso é normal A gente Tem que criar Tem que ficar Com o pé atrás É tanta coisa Que sai errada Na indústria Que realmente Não tem como Confiar em tudo Mas que bom Que esse jogo Deu certo E superando O último Que a gente falou Power World Em questão de sucesso Também Esse aqui É o rei Dessa lista De jogos Que quebrou A cara De todo mundo Esse aqui Fácil Fácil Nosso querido Silent Hill 2 Nossa Silent Hill 2 Ninguém dava nada Para esse remake Ninguém dava nada Os primeiros trailers Foram bem Esquisitos As iluminações Estavam estranhas Os três Desde que eles mostraram Não foi bom O marketing Foi ruim Desse jogo No começo A galera Desacreditou E aí tinha o histórico Da Blooper Team Que não tinha Jogos muito Ali Absurdos No seu portfólio E a galera Ficou com receio Do trabalho De Silent Hill E aí O jogo Foi se aproximando Dos lançamentos Novos trailers Foram mostrados Que acabaram Ficando melhores Bem interessantes Eu falei Ok Pode ter um potencial Aqui E quando o jogo Saiu Ele era muito Mais do que a gente Esperava Isso porque Ele foi um remake Muito bem feito Com muito carinho Eu já comentei aqui Sobre todos os detalhes Muitas coisas Que ele foi Expandido Do clássico Adicionada Refeita Reformulada Puzzles foram mantidos Mas com propostas Totalmente diferentes Nossa ficou maravilhoso Esse aqui é um dos melhores Remakes já feitos Então assim Ele é o exemplo Perfeito De conseguir quebrar a cara E conseguir impressionar Todo mundo positivamente Muito bacana E por último Temos um aqui Que eu não dava muito Por esse jogo não Sinceramente Helldivers 2 Ele dava pra sair Ele não fez muito barulho Na época Ali Esse é biás É um título de serviço Da Playstation E eu acho que Pelo fato dele ser de serviço Isso já cria Uma expectativa Totalmente baixa Pro jogo E com razão Depois esteve o Concord Olha aí Não tem como Não criar expectativas baixas Com alguns jogos de serviço Mas o Helldivers 2 Ele era um pouco diferente E ele era um jogo Muito divertido E até hoje Ele mantém um público legal Não é o mesmo público gigante Do lançamento Mas ele mantém um público legal E o jogo bateu 400 mil pessoas Na Steam Foi um sucesso Muito grande A galera persistiu muito Nesse jogo Inclusive Porque ele lançou Muito problemático Em questão de servidores Porque eles não imaginavam O sucesso E a galera Conseguiu pacientemente Esperar o jogo funcionar E ele é um jogo Divertido De derrotar alienígenas Fazer missões Extrair E é isso Bagunças Zoeiras E é bacana Helldivers 2 Eu não dava muito Por esse jogo não Sinceramente Mas ele Foi sim Muito bem recebido Que bom E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijo, 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 abraço Beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau